Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Juliana Herbiotti e no vídeo de hoje galera então já estamos em outro lugar, outro país, então aqui no Paraguai, hoje o dia no Paraguai, então vamos que vamos né Julio? Vamos que vamos hein Julio! Pessoal então terminamos de almoçar e aqui ó onde nós está, aqui no shopping, aqui tem de tudo pessoal, almoçar, eletrônico, maquiagem, tudo, tudo, tudo galera! E é isso aí então pessoal, vamos ver o que a gente vai comprar aqui hoje, não sei se você compra algum eletrônico, alguma coisa, vai acompanhando o nosso dia aí pessoal, vamos que vamos hein, é isso aí, bora dia de comprinhas no Paraguai hein, então vamos que vamos pessoal, aí pessoal, agora chegamos em outra lojona aqui ó, e ó aqui uns chaparinhos aqui, umas estátuas ó, e olha aqui como que é esse chaparinho aqui ó, o pessoal joga a moeda aqui ó, pra realizar os desenhos ó, então é isso aí pessoal, vamos, vamos que vamos, andar todas essas lojona aí, ver as coisas, vamos ver o que eu acho interessante, que já vou mostrar pra vocês hein, vamos dar umas olhadas aqui ó, nossa, bastante coisa que tá na parte mesmo, no começo aqui as bebidas, coisas ó, mas tem a bicicleta, vamos lá ver o preço da bicicleta, vamos mostrar pra vocês se é muito diferente do Brasil ou não hein, que que vocês acham, vamos ver aí o preço das coisas ó, vamos ver uma bicicleta ó, essa aqui ó lá, 299 dólares, vai dar, tá convertendo né, 325, 500, essa aqui já é 455, aquela lá 620, ó, é, tá cara hein, dólar 5 reais né então, é isso aí galera, tem tudo hein, até bota de borracha ó, os motosserra, os negócios ó, é isso aí pessoal, gente chegando aqui numa loja, olha só que eu avistei um camara aí, do Paraguai hein, ó, o louco, aí sim, ó, o louco, como que é, tá tendo sorteio aí, eles ganham uns cupons aí, vamos ver como é que funciona, ganha esse camara aí, viu o camara ali Gustavo? Oi pessoal, agora a gente tá aqui então, dentro dessa loja ó, tem eletrônico, tem de tudo ó, e mostrar pra você, até ar condicionado tem hein, e contar pra vocês que eu tô querendo comprar uma Alexia galera, é, na verdade a gente queria comprar uma Alexia, e também um retro projetor, que você conecta no celular e projeta um vídeo na parede, assim sabe, só que é do, que tem, conecta no celular, só que eu não achei aqui, e eu, e eu vi uma Alexia aqui pessoal, eu vou pedir pra o rapaz pegar aqui pra eu mostrar pra vocês, aí pessoal, então ó, essa Alexia aqui que eu pedi ó, ó, daí você fala com ela né, Alexia, toca tal música, aí ela gatila, toca uma caixona de som também né, é, vixe, bem legal, queria ter uma dessa, o valor tá 230 pessoal, e aí vamos, vamos ver aqui, a gente tá vendo os modelos aqui, essa é a Ecodot, então vamos ver aqui pessoal, vai acompanhando o vídeo aí, e aí pessoal, o que que vocês estão achando hein, ó, uma televisãozona dessa aqui ó, top hein, Samsung hein, ó, 377, vamos converter pra reais né, vai dar aí, é, dois mil reais mais ou menos né, aí ó, o que que vocês acham, essa televisãozona aí pessoal, e é isso aí hein, vamos que vamos, a Alexia é minha, acho que eu vou comprar em outra loja que tá mais barato pessoal, ó, mais bonitas imagens da televisão hein, ó, ó, essa nós tá lá dentro hein, ó, o look, é isso aí galera, então vamos que vamos hein, olha só, a gente ganhou os cupons pra concorrer o Camaro, ó, vamos preencher ali ó, quem sabe dá certo né pessoal, show, cadê o Gustavo, me perdi aqui, é, vamos preencher aqui ó, quem sabe mais ganha o Camaro, Camarão hein, o look, vamos ganhar esse Camaro né Gustavo, ó, aí gente, acabei de depositar aqui ó, o nosso cupom pra concorrer o Camaro, e vamos que lá hein, quem sabe dá uma zebra aí né cara hein, tá registrado hein, ó, ó o Gustavo de Camaro hein, aê Gustavo, ó, já pensou? Vou voltar buscar ele hein, aê, ó, ó, ó a flintona do bicho ó, ó, quase caí, ó, não, RS ainda ó, aí sim ó, aí sim pessoal, então vamos, vamos seguir o trecho aqui nos Paraguai, vamos que vamos hein, beleza, tudo bom? Aham, beleza, aí ó. Pessoal, compramos uma Alexa então, o rapaz vai testar ali, vamos ver se ela fala mesmo né Gustavo, o rapaz vai testar ali, vamos ver se ela fala português, é mesmo? se ela fala português, é mesmo? se ela fala português, é mesmo? Ah, tá. Ah, senão não ia falar espanhol com a Alexa, ah, Alexa, habla espanhol, hein? É isso aí galera, então vamos, agora então tá funcionando né Gustavo? Tá fumegando o negócio. É isso aí, tá testado então, vamos que vamos hein. Agora tem uma Alexa. Júlia, e o valor que você pagou nessa Alexa? 204 reais galera, saiu 40 dólares. É isso aí, agora partiu pegar a estrada, hein? Aí galera ó, com esse pôr do sol lindo a gente tá indo embora então, mas antes de chegar lá em Rio Bom de novo, a gente, ó, a gente acabou de passar Marechal Cândido Rondon e a gente vai passar ali em Toledo, num lugar que a gente tem muita vontade de ir, que é o Boteco do Mosquito, que lá tem um churrasco muito bom, então nós vamos chegar por lá, vamos jantar lá hoje, hein? Então tá aí ó, o carrão aí ó, vamos que vamos negócio, jogando água em mim, hein? É isso aí galera, então bora lá, hein? Aí galera, chegamos aqui, o jantar aqui ó, no Boteco do Mosquito, hein? Famoso, hein? Ó, vamos ver como é que é aí dentro, hein? Aí galera, chegamos aqui ó, ó, dá uma olhada na picanha, acabou de sair, hein? Olha, nossa, olha isso, olha a costela, hein? Deixa o pessoal com água na boca aí, hein? Olha só, esse aí é o famoso mosquito, hein? Ó, ótimo demais, né galera? A famosa paleta de ovelha, olha, olha só! Paletinha de morrego aqui ó! Ô louca! Assim nós vamos deixar o pessoal de casa morrendo de vontade, hein? Aí ó! Aí ó! Vamos embora deliciar e o churrascão, né galera? Vamos que vamos, hein? Aí galera, então já estamos aqui em casa e vou mostrar pra vocês então o que a gente comprou lá no Paraguai ó! Começando com a Alexa! Olha só, eu tirei ela da caixinha já ó! Olha como é que é a caixinha que ela veio, né ó! Ecodot ó! Vem aqui dentro, né? Tem um manualzinho, tudo ó! Show! Ela veio um fio aqui pra conectar na tomada, já conectei ela ali e eu tava configurando ela, que daí fala pra conectar no aplicativo do telefone, né? Aí eu já configurei ó! E ó que legal ó! Então ó! Olha como é que ela é ó! Tem uns botãozinhos aqui em cima, né ó! Volume e tal! E ó! Daí você fala assim pra ela ó! Alexa! Vou fazer uma pergunta! Qual é o carro mais popular do mundo? Aqui está uma resposta de um usuário Alexa Answers que eu traduzi! O carro mais popular do mundo é o Toyota Corolla! Ó! Aí pessoal! E aí! Nossa! Ela dá pra fazer várias coisas! Pergunta, né? Perguntar a previsão do tempo! É... Tocar música! Alexa! Toca uma música bem legal aí! Tocando sua estação personalizada, mais soundtrack do Amazon Music! Aí ó! Alexa! Parar música! Aí ela para pessoal! Aí dá pra se programar alarme e tal! Alexa! Me fala uma curiosidade sobre um Fusca! Aqui vai um fato sobre Volkswagen New Beetle! O modelo do ano atual de Volkswagen New Beetle foi 2002! O último Fusca! O último Fusca, né? Aham! Aí ó! A Alexa é sabida, gente! Pessoal! Então essa aí é a Alexa, né? A tal da Alexa! Eu queria muito ter uma! Tô muito feliz! Mas vamos aprendendo a mexer ainda! Não sei mexer direito, né? Tô aprendendo, né? As funções! Mas... Aí ó! Tá aí a Alexa que eu comprei no Paraguai! O que vocês acharam, pessoal? E é isso aí, ó! Então vamos deixar ela aqui! E continuando, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou mais! Ó! Compramos essas batatas aqui, ó! Essas batatas chips aqui! Bem gostosas! Compramos algumas aqui, pessoal! Meia também, ó! Se for no Paraguai não comprar meia, né galera? Aí ó! Umas meia boa aí! E também umas escovas de dente, ó! Que tava baratinho lá! Vá! Vamos levar! E foi isso, galera! As comprinhas do Paraguai! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí, né? Um vídeo diferente aí! Com vocês acompanhando a gente no Paraguai! E vamos que vamos! Ó! Deixa o like aí se você gostou! Se inscreve no nosso canal! Pra não perder os próximos vídeos! E lembrando dos nossos apoiadores aqui do canal! A MTX! Que é o aplicativo de consulta veicular! Pra você consultar a placa do veículo! Né? Pesquisar todas as informações sobre ele! Top demais! Também lembrando da Mag! Com desengripantes! Olha! Lubrificante! DC30! Produtos top aí! Pra você usar naquela peça! Aquela engrenagem travada! Show de bola, galera! E também lembrando da X11 Auto! Adesivos automotivos! Pra você customizar seu carro! Deixar ele lindão! Com aqueles adesivos! É X11 Auto, hein? Então pessoal! Eu vou ficando por aqui! Muito obrigada a todos que acompanharam o vídeo! E vou mandar alguns salvos pra vocês logo em seguida! Então! Valeu! É nóis! E foi! Então galera! Já quero começar os salves do vídeo de hoje! Mandando um abraço aqui ó! Pro Joaquim! Que tá assistindo a gente de Forquilha! Lá no Ceará! Um abraço aí Joaquim! Valeu por assistir a gente! Um salve também pro Luiz Antônio! Que tá nos acompanhando de registro! Lá em São Paulo! Um abraço aí Luiz Antônio! Valeu! Um salve também pro Marcos Palhares! Que comentou aí pra gente! Valeu Marcos! Tudo de bom! Um salve também pra cidade de Penápolis! Foi o João Carlos que pediu aí pra gente! Valeu a todos aí de Penápolis que estão nos assistindo! Um abraço aí João Carlos! Valeu hein! Um salve agora pra Jaqueline Martins! Que a irmã do Fábio Martins comentou aí pra gente! Pediu um salve! Então um salve pra vocês! Obrigado! Eles são de Cachoeirinha! Lá no Rio Grande do Sul hein! Um abraço aí pra Jaqueline e pro Fábio hein! Tudo de bom! E pra finalizar um salve aqui pra Tata Anderson! Que tá assistindo a gente de Vila Velha! Lá no Espírito Santo hein! Um abraço pra você! Obrigado por assistir a gente hein! Tudo de bom! Então galera eu vou ficando por aqui! Espero vocês aí no próximo vídeo hein galera! Não percam que vem muitas novidades por aí essa semana hein! Então até o próximo vídeo hein galera! Valeu é nós e foi!